Fala meu povo, como é que vocês estão? Seguinte, estou aqui de volta depois de muito tempo fazendo algo que eu tinha prometido para vocês que é a parte 2 dos vídeos sobre montar um set de pratos para quem não sabe eu vou deixar o link, sei lá, aqui, aqui, aqui ou na descrição do primeiro vídeo que eu lancei e que deu muito retorno que é montando um set de pratos com preço acessível e nele eu falo muito sobre literalmente pratos baratos, acessíveis e que você consegue ter um som melhorzinho, sabe? Cheguei a usar há muitos anos alguns daqueles pratos que eu comento lá e me deu uma satisfação muito grande em alguns momentos, né? Cheguei a gravar até álbum com algum deles e são pratos acessíveis, baratos era o que me fornecia naquela época, uma coisa que você tem que entender bastante Cara, tempo ao tempo, não queira chegando, chegar com o kit Zika das Galáxias de 8 mil reais do nada, sabe? Você vai conquistando gradativamente Eu caminhei na música uns 10 anos para mais e acho que foi uns 2, 3 anos que eu comecei a dar esse upgrade profissional nos meus equipamentos Então, cara, não se baseie em outras pessoas Apenas use isso como motivação, não se compare com outras pessoas Essa é a maior dica, joga igual os coach falam Pega essa chave, não se compare com os outros A sua caminhada é a sua caminhada Então, hoje eu quero falar sobre o que? Montar um set de pratos que eu diria intermediário De preço, porém de qualidade, é profissional Top 1 sim Os pratos que eu vou dizer são equipamentos profissionais que são de qualidade, representam muito bem artistas patrocinados por essas marcas artistas de muita moral também Então, são sim equipamentos extremamente profissionais para você que deseja Só que hoje eu vou voltar esse vídeo exclusivamente para a galera do worship e do rock'n'roll também Que eu mesmo sou um cara que gosta muito de rock Eu tenho uma banda de rock e uma banda de worship também E eu uso o mesmo set de pratos para ambos por causa que me responde bem E eu uso um set de pratos grande Para quem não sabe, eu uso um ride de 24 polegadas Eu mesclo, às vezes, ou uso os dois crashes de 21 e 20 polegadas E o meu hatch, meu chimbal, é de 18 polegadas É uma brutalidade sem tamanho, como alguns dizem Só que eu achei muito bem esse som, gostei E me corresponde ao que eu busco Então, é muito isso Já deixo frisado aqui Não existe prato bom, prato melhor Marca boa, liga boa Os melhores pratos são os que respondem ao tipo de som que você busca Isso eu aprendi vivendo os melhores E eles sempre falam isso, faz total sentido, tá bom? Guarda isso para você E vamos lá Eu não preparei um roteiro nem nada Eu vou botar alguns prints aqui conforme eu vou falando Mas basicamente o que? Pratos para quem busca um timbre ou archipeira Vamos começar pelo clássico ride Ridezão 24 Marca brasileira Vamos dar valor a marcas brasileiras Marcas brasileiras têm se destacado demais em quesito de qualidade E custo-benefício sensacional Por causa que você sabe Pratos da gringa Com dólar do jeito que está Meu irmão O negócio está caro Tanto é que você não acha um prato de 24 Gringo dessas aí Que a galera gosta muito Principalmente os turcos Por menos de, sei lá 2,500 2,200 Um prato Na casa das 24 polegadas Os istambuls clássicos Istambul me remete Istambul a golpe Além de ser difícil de achar Quase sempre estão esgotados Tem que repor, né Esses pratos de 24 polegadas Eles estão na casa a partir dos 2,000 E eu vou falar Ridez de 24 Abaixo disso Então com certeza É um pressaço Não adianta Nossa Tudo isso num prato de 24 Cara, se você achar um prato de 24 Na faixa que eu vou falar Me manda Porque eu quero saber Zero, tá Não é prato usado É zero Então vamos lá Marcas nacionais As duas que eu posso dizer De olho fechado Qualidade é Domain e Symbols Domain e Symbols Eu uso Meu ride de 24 polegadas É deles Prato sensacional Já tá comigo há mais ou menos Um ano na estrada Eu tenho usado ele Já tenho um feedback Maravilhoso A dizer A dizer Cara, ele abre muito bem Pra crechear Ele Cara, é um prato sensacional Pra quem tá buscando Esse meio de som De rock and roll E principalmente Worship O meu é da série Worship Mas ele é usinado Que o não usinado Ele tem um som Fecha muito rápido É aquele dark Bem dark mesmo Então o meu é usinado Mandei usinar Hoje em dia Você consegue já comprar Usinado direto com eles E cara Ele tem um preço Super acessível Ele tá na casa Se não me engano Dos R$1.500 A R$1.700 Extremamente barato Eu consegui uma pureza Maravilhosa Que ano passado Chico Domênio O dono da marca Fez uma promoção De aniversário Fez 50% Nos pratos Então na época Eu acho que eu paguei R$800 Alguma coisa assim Foi extremamente Barato Um ride de 24 polegadas Mas mesmo assim Os preços Hoje em dia Estão completamente Abaixo Do que a concorrência Tá ofertando Pratos de qualidade Outra marca Muito boa BFC Symbols Pra quem não sabe É o mesmo fabricante Chico Domênio Produz os pratos Mas o dono da marca Se não me engano É o dono do Batera Club Que ele teve essa ideia De fazer esses pratos E são os famosos Pratos cremosos Os doces de leite São pratos muito macios Muito cremosos Um som Mesclando entre o dark E o brilhante Tem essa mescla Disso aí Então isso que Traz essa atração Pra galera Do orchip Que é um som Que você consegue Crachear bem E um som super macio Não é agudo Não é muito brilhante E Os BFC Se não me engano Estão na casa Dos 1500 1400 O 24 polegadas Então cara Que preço é esse Que preço é esse Meu irmão Corre lá E vai comprar E aí o que é Se não me engano Domênio Symbols Você encontra Na 100% Batera Uma loja Você vai acabar achando Garimpando no Mercado Livre Mas eu aconselho Comprar direto No site da Domene Sob encomenda Show de bola BFC tem no Batera Club Você também acha Algumas coisas Do Mercado Livre Que são links Até propriamente Do Batera Club Mas eu aconselho Comprar diretamente No site do Batera Club Porque aí não tem Aquela leve porcentagem Talvez do Mercado Livre Que às vezes tem uma diferença De um tantinho E cara Você pode mesclar Raides de 22 Os dois As duas marcas Mesclam entre 1200 a 1500 reais Pô Um raide de 22 Você pagar 1200 reais Rapaz É extremamente barato E pratos profissionais Tem muitas bateras Que estão começando A ser patrocinados Que já tem patrocínio Um tanto o Domênio E agora está entrando A BFC Que são bateras Que estão na estrada Profissionais Com anos De estrada Com uma moral muito grande E tem feito um som Extremamente profissional De qualidade Aí vai entrando Crash de 20 Até 21 22 polegadas Que você vai achar Eles de até de mil reais Você acha uns Crash de 20 21 por mil reais 900 Cara Extremamente barato Extremamente barato E aí o hatch O chimbal Você não precisa ser doido Igual eu Fazer um hatch De 18 polegadas Que realmente Me atendeu ao som E é o som que eu faço Eu não puxo um regzeira E nada assim Então realmente Para mim está Supimpa Mas você pode montar Um hatch aí De 15 16 polegadas Que vai te atender Muito bem Vai ter uma resposta maior Um pouquinho mais aguda Na pegada da baqueta Conforme vai Vai surgir o som Às vezes vai tocar De domingueira E às vezes rola Umas quebradeiras Um zinho da harpa Com umas Quebradeirinhas Meio black music Eu sei lá Então ele também Vai te atender bem Entendeu Também são pratos Extremamente baratos Você vai achar também Nessa casa Nada passando Dos dois mil Você acha Sei lá Até de oitocentos A mil e duzentos Dá uma garimpada Eu vou botar alguns links Na descrição Seja dos sites Ou até de Alguns anúncios Que eu achei barato E quero compartilhar E é basicamente isso Cara De valor Ao mercado nacional Que está muito bom Eu tenho usado E não tenho me arrependido Nem um pouco Tá bom Eu tenho Domênio Eu tenho Istambul Eu tenho Meu hat bruto É da Zeus E cara Eu posso dizer Que eu estou quase Vendendo o restante Para fazer um kit Só Domênio Ou mesclar entre BFC E Domênio São pratos que me atenderam Muito bem No que eu busco Ok Só que tem séries Também nisso Eu vou falar em outros vídeos A própria Domênio Tem algumas séries Tirando essas Doorship Que eles vão responder Um pouco mais agudo Como os Acoustan Como os Yieldians Alguns Sabians Então Tem toda essa Proposta Do tipo de som Que você vai fazer Lembrando Você vai puxar um reggae Um rock clássico Alguma coisa assim Obviamente vai acabar usando Polegadas menores De prato também Entendeu Mas eles atendem Qualquer tipo de mercado Tem de tudo Lá As séries Então dá uma pesquisada Vale muito a pena E é o set intermediário Que eu diria Mas Só para a gente fazer Essa sequência de vídeos Eu também vou fazer Um falando sobre os sets Top Que seriam os preços Realmente elevados E a gente entra Em preços absurdos Para o Brasil Por causa do dólar Mas também são pratos Extremamente de qualidade Se você tem grana sobrando E quiser Manda bala A gente tem Istambul A gente tem Hoje em dia Está vindo a Peste Com uma série Com rides de 24 Incríveis Mas obviamente O ride de 24 Dos caras É para 3.500 3.800 reais Então Tenha grana Para desembolsar Mas eu vou abordar Um pouco melhor Isso no próximo vídeo Também Para a gente falar Sobre os pratos caros Mas de excelentes Timbres e qualidades Beleza? Espero que você tenha gostado Manda para um brother Que quer dar um upgrade Nos seus pratos No seu kit Qualquer coisa Me chama Me acompanha no Instagram Vou deixar aqui embaixo Pode me chamar lá Para a gente trocar ideia Qualquer dúvida E bora que bora Valeu Muito obrigado por estar aqui Falou Tchau 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 Tchau